Fala sogrão, aqui que tá falando é o seu gelo da luva de pedreiro Hoje vamos andar mostrando um lumingão diferente aí O senhor vai acompanhar tudo aqui pela telinha Tô aqui com o Fernandinho aqui, ó Um colega nosso, Pedinho Dá uma lua, Pedinho Alô Então é isso, vou estar filmando hoje O dia aí pro senhor Sabe que horas aí, amor? Mostra aí o horário aí 7h14, estamos saindo cedinho daqui de casa Monte Oreb Vamos estar mostrando aqui o dia a dia pra Luciano Oi sogrão É uma pausa aqui, rápida aqui Pra tomar aquele velho café da manhã Vamos dar um beijo pro seu pai Rapaz Como é que eu venho comer e esqueço o dinheiro dele na bolsa Você não tem como, né meus queridos Desse jeito aí não dá certo Vou pegar aqui o dinheirinho aqui Pra nós comermos Bora lá Agora viemos aqui na outra padaria aqui, ó Essa minha encheu o bucho dela Meu filho Meu filho Estão tomando aquele café da manhã Nada a ver Coca-Cola Saldação Caldo Ficamos aqui no estúdio aqui pra buscar os armamentos Olha, ó A Maria Fernanda come de leite Mas ela tá fazendo Ela tá fazendo merda Chegamos aqui pra pegar os armamentos Que hoje a gente vai brincar de iSoft Não sei se eu falei no começo do vídeo Mas hoje a gente vai pra uma brincadeira de iSoft E aí E aí E aí Olha, é aqui que os meninos brincam de ice soft, negócio de tiro, no meio do mato. Aqui é a estrada, ó, bem no meio do mato mesmo. Chegamos aqui, no ambiente, olha aí como é que tá a sua filha ali, tá a galera toda aí se preparando já aí pra começar a guerra, e é isso aí, bora pra cima. Aí, acabou a primeira partida aí, ó, e a vitória foi nossa, o time amarelo. Nós levamos essa primeira aí, capturamos o capitão do outro time, e trouxemos pro nosso pessoal. A equipe dos perdedor aí, ó. Perdedor? Ninguém ganhou não, isso aqui é todo mundo de novo. Fiquei sabendo que nós capturamos o... Capturaram, mas eu matei quem me capturou, não adiantou de nada. Mostra aí a cara aí. Eita! Dois! Olha aí. Fala aí seu depoimento aí. É proibido. É realismo, pô. Caralho. Cleuson, atira. Não, levanta o boneco, caralho. Tá achando que é só brincadeira e atira, atira. Olha aí os três. Tira a mão do meio, tira a mão do meio. Ó. Os três mosqueteiros. Olha pra cá, Afonso. Mostra aí, mostra aí quem foi o responsável por isso. Olha, mostra aí, ó. Olha, mostra aí, ó. Ele encolheu aqui, ó. Agora... Agora... Corre por causa de quê? Tu perdeu por causa de quê? Só por causa de pistola, ó. Por causa de pistola, ó. Olha o tanto de jogador. Eu ganhei com duas pistolas. Mas a minha quebrou, minha alô, pô. Mais uma vez, quem foi que levou, Afonso? E aí, Ari? Ela matou. E aí, quem foi que levou dessa vez? Foi eu. Mas só levei, minha alô, pô. Eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Tinha morrido. Ela tava dando tiro seco. Mais uma vitória. Aí, ó. Recebi um desafio aqui agora. X1 contra eles dois. X2 no caso, então. Eles dois contra nós dois. Bora. Bora, bora. Vamos tocar ali, viu? Vamos esconder ali, viu? Vai lá, vai. Vai lá, vai. X2, mare. Se for tiro, se acusa, hein? Morto, morto. Parou, parou, parou. Morto, morto. Terminamos a partida aqui. Fala sogrão. Todo mundo indo embora agora. Todo mundo morto, cansado. Só o pó. Só o pó da raviola. 30 tiros. Vamos pra casa agora. É nóis. Na volta pra casa aqui, estamos passando pela ponte metálica. A gente tem igreja ali, ó. Aqui em Terezina. Aqui em Terezina. Aonde? Aqui em Terezina ainda. Aqui é a ponte metálica aqui, ó. Que liga Terezina e Timon. Bora lá. Aqui na volta pra casa aqui, ó. Pegamos uma chuvinha. Uma chuvinha abençoada aqui que Deus mandou pra nós. Vamos rompendo aí as barreiras aí. E todas as pontes de Timon, Terezina. Estamos passando por mais outra ponte. Terezina e São Luís, né? Agora é 50 ponte que nós passamos. São Henrique Ramal que abusou. Ai, olha a cobra que a gente achou aqui. Olha o tamanho. Meu Deus, olha o tamanho dessa cobra. Meu Deus! Chegamos aqui na casa já. Todo mundo cansado já, ó. Mostra a calça, São Domino. Mostra a calça. Aqui já era uma calça, viu? Olha o tamanho dessa coelha e bananeira, Cansão. Esse aí foi mais um. Cansão tá crítico. Um DJI Soft aí. Tamo junto. É nóis.